Ei Patrick, tu não precisa nem cantar, olha aí só Venha brincar no terreiro Aqui cantam toladas de 2024, não de 1913 Parente pode, cria o tambor, venha brincar no terreiro Análise o louco, que show, que show, pai Larim, te amo Meu amor, vou te ver de anil Nascido nesse povo Só nascido amor A paixão no toque Marjana, atenção, ouvindo Baxinho, 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 Baxinho O coração, Baxinho Manda Baxinho, manda E vai ser criança lá, Netinho Meu bode africoso, amor infinito Nas noites do meu São João A chama azul que inflama minha nação azul e branca A galera, a galera A gente pode avisar que o tambor vai rir Tô lá da 2024, Patrícia Faz o que? E não tem sopa não, hein, Patrícia Aqui não é algo pipoca não, pai A gente pode avisar que o tambor vai rir Venha brincar no terreiro Tô lá da 2024 Faz o contrário pra lá Nascido que é doido pra Eu sou o azul por inteiro Foi bom pra caprichoso Cultura O triunfo do povo Coração, coração, é O coração da galera que espera A rara beleza me confiar Me faz ser criança Acende as pernas Porque gravo que eu tô de encantar Meu bode caprichoso, amor infinito Nas noites do meu São João A chama azul que inflama a nossa paixão O parente pode avisar que o tambor vai rir Vem brincar no terreiro caprichoso Faça o contrário pra lá Faça o contrário pra lá Faça o contrário pra lá Tintino que é boi-bumba Eu sou aço por inteiro O parente pode avisar E o tambor vai rupar Venha brincar no terreiro Faça o contrário, cala Te ensino que a noiva Eu sou aço por inteiro Coracantes 1 Vem, 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 vai! Alô do Xero, Figeli, Ré maior, Ré maior, Xero, Xero, Xero